Uma coisa que eu já queria te perguntar, que eu não entendi até agora. Você estava no Inter, fazendo um trabalho legal. O Inter, vamos ser sinceros, hein, gente? Não é o Manchester City, hein? Né? Não é? Tá bom, o Inter está com o time maço, não. Tem um time ali, limitado, tá bom. Pô, e você tinha negado, você não quis sair do Inter para vir para o Corinthians esse ano, que você falou, eu não saio do Inter, tenho contrato. E os caras te mandam embora? Alegaram o quê? Te surpreendeu? Você estava esperando aquilo, mano? Olha, nesse momento não era a hora de fazer isso, porque das últimas 12 partidas, o time tinha perdido uma partida para o Fluminense, né? Mas como o Internacional vem de um período longo, sem conquistas, essas coisas têm uma dimensão sempre muito maior, né? Cada derrota vira uma tragédia e se cria culpado, e se procura isso e se procura aquilo. E já vinha acontecendo aí há algum tempo. Mas nós passamos, nessa temporada, tínhamos passado um momento bem mais delicado, né? E já tínhamos suplantado isso. Eu acho que esse era um momento em que as coisas tendiam a voltar a crescer, como tinha acontecido no outro ano, que quando eu assumi a equipe se falava muito em brigar para não ser rebaixado e a gente conseguiu fazer a melhor campanha do Internacional de Pontos Corridos no Campeonato Brasileiro, tendo sido vice-campeão. Então, escolhas, né? Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Eu fiquei muito à vontade e achei que era a atitude correta que eu deveria tomar quando dá a história do Corinthians, que tu mencionou antes, porque penso que é assim que deve ser a postura da gente. O Internacional achou que deveria tomar essa. A história cobra da gente depois, na frente, aquilo que a gente fez.